Olá turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, com paz e saúde em seus lares. Nós estamos passando aqui para iniciarmos mais um vídeo, o vídeo de hoje referente a revisão de ciências, tá bom? Iremos fazer a correção também das últimas atividades que foram das páginas 148 a 150. E estaremos aqui falando um pouco sobre o assunto em que vocês viram toda a questão de sol, nascente, sol poente, sobre o calendário, a utilização do calendário, em que ele vai interferir no nosso dia a dia, no nosso tempo, tá bom? Tudo isso dentro da disciplina de ciências, tá? Em ciências nós estamos no módulo 3, certo? Então você vai nos acompanhar com essa atividade. Antes de iniciarmos a nossa atividade, quero convidar você para um momento de acolhida, certo? Hoje nesse momento de acolhida, nós iremos agradecer ao Senhor, não é? Dizer para um, para o outro, ah professora, mas ele não está ouvindo, mas o seu amigo, seu colega, saberá que você estará aí na sua casa agradecendo, porque assim como ele, você também vai fazer. Nós iremos agradecer pela nossa vida, agradecer pelos nossos companheiros, pelos nossos colegas, cantando na canção que todos nós precisamos um do outro, não é verdade? Então vamos lá. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem tremer, sem parar, sem desistir. Nós estamos aqui todos juntos, com saúde, unidos, não é? Estamos aqui para trabalhar e o que? Para praticar o amor, praticar o respeito. Então aquele aperto de mão do sentimento, aquela nossa bela saudação. E tem até uma frase aqui, não é? Da nossa escola, do nosso Centro Educacional Juvenal de Cavalho, uma frase que é voltada para o que estamos vivendo. Não podemos, por enquanto, nos abraçar, nos encontrar, mas temos aqui uma frase para você, que diz assim, Quando não se pode tocar nas mãos, tocamos na alma com um simples gesto de amor. E esse gesto de amor que tentamos transmitir através das nossas aulas, o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso momento de acolhida, não é? As trocas de mensagens nos nossos grupos, de palavras de conforto, de palavras de força, de gratidão, de aprendizado. Mostrando que nesse período, mesmo não podendo apertar a mão, dar aquele abraço, aquele beijinho no rosto, nós estamos conectados com o coração, com a alma, que é uma conexão muito maior, uma conexão muito mais forte que Deus, né? Ele está nos dando essa oportunidade de sabermos que todos estamos bem e saudáveis. Então, vamos fazer a nossa correção da página 148 a 150, que é essa página aqui. 148 a 150, que é a página onde nós vimos os últimos conteúdos, tá? Estamos encerrando, para dar início à nossa revisão, ok? Na página 148, nós temos aqui uma numeração, uma observação de cenas, onde você vai numerar uma sequência de 1 a 6. Essa sequência que você estará fazendo essa numeração, você vai colocar aí o horário do almoço, de dormir à noite, depois, tomar café da manhã, acordar de manhã cedo, tomar café da manhã e jantar. Então, como ficou essa questão de numeração? Aqui na primeira imagem, que é o horário do almoço, você vai numerar como 3. Dormir à noite ficou 6, tomar café da tarde 4, acordar de manhã 1, tomar café da manhã 2 e jantar 5. Na sequência, fica, com a primeira ação que fazemos pela manhã, acordar. Então, número 1, tem até o horário de 8 horas, olha só. Tomar café da manhã, que é após acordar, 8 e meia. Número 2. Almoçar, número 3. Sempre observando o horário. Tomar café da tarde, 4, tá? São as 16 horas. Jantar, às 7 horas, número 5. E dormir à noite, às 9 horas, número 6. Nessas observações, da sequência do nosso dia, nós podemos observar o quê? Que, para cada momento, tem alguma atividade a se fazer. Tomar café da manhã, almoçar, jantar. Que cada ação dessa, ela tem o seu perigo. Também na questão 149, nós tínhamos, né? Questão de número 2. Escreva a primeira letra de cada imagem e descubra uma palavra que está relacionada a cada cena. Em seguida, pinte o sol em cada cena. Nós temos aqui a primeira imagem, onde a palavra misteriosa que descobrimos foi o amanhecer. Para cada figura, a primeira letra. Na abelha, o A. Na abelha, a primeira letra inicial, a letra N. Na abelha, mais uma vez, abelha é a letra A. No navio, qual foi a letra? A primeira letra da palavra navio é a letra N. No helicóptero é o H. No elefante, a letra E. No coração, a letra C. No elefante, a letra E. E no relógio, a letra R. Só para lembrar, para que não fique na dúvida, porque eu sei que vocês já sabem. A primeira letra que você escreve é aquela letra que vem no início da palavra. Como, por exemplo, onde tínhamos ali a abelha. A-B-L-A. A palavra, ela começa aqui. Então, a primeira letra que eu vou colocar lá no quadrinho é a letra A, na verdade. E quando eu junto todas as letras, de acordo com a figura que tem aqui pedindo, é que eu descubro o nome. Então, a palavra é amanhecer. E na segunda cena, é a palavra anoitecer. E tinha pedido o quê? Para que em seguida você pintasse o sol em cada cena. Algumas crianças fizeram as observações corretamente na pintura. Quando o quê? Quando o sol está nascendo, ele é nascente, ele tem uma tonalidade um pouco diferente daquele sol que está anoitecendo. Quando ele está se pondo, você pode observar, tanto no céu como na própria cor do sol, uma tonalidade um pouco mais diferente. Uma tonalidade mais escura que é onde vai dar o surgimento ali da nossa noite. E na página 150, nós tínhamos ali a construção de um gráfico, onde você iria estar lembrando também das aulas de matemática, para que pudesse responder essa questão. E essa questão era uma atividade bem pessoal, porque dentro desse gráfico, você iria observar o quê? Os aniversariantes da sua turma. Tanto a turma do primeiro ano A, como a turma do primeiro ano B, tiveram ali acesso aos aniversariantes para responder essa questão. Então, é resposta bem pessoal, não é? Porque cada turma teve a sua resposta, então vai ficar bem distinto cada um, tá bom? Bem diferente. Acabamos a nossa revisão. O que a nossa correção, perdão, o que vamos falar um pouco sobre a nossa revisão? Sobre a nossa revisão. Tá certo? Na nossa revisão, quero que você preste bastante atenção no que eu tenho para falar, nas observações, porque nós vamos fazer aqui um bate-papo sobre a nossa aula, tá certo? Essa nossa revisão, ela não terá a atividade em folha, porque é um assunto muito, é um assunto de mais, como eu posso falar para vocês, é um assunto um pouco mais simples e que eu tenho certeza que não há essa necessidade de vocês me darem um retorno em uma folha de atividades, porque vocês vão nos dar esse retorno onde? Na avaliação, que é um assunto que vocês com certeza compreenderam bastante, certo? Então, vamos lá. Na atividade de ciências, como eu já falei para vocês, nós falamos muito sobre a questão do sol nascente e o sol poente. E que está relacionado também aí nessa questão do sol, o relógio e o tempo, não é verdade? Nós sabemos, nós sabemos o quê? Que tanto a cor do sol, tanto a cor do sol como o próprio céu, ele vai estar mudando de cor, não é verdade? Quando eu me refiro, quando eu falo para vocês sobre sol nascente, quando eu falo nascente, apagando aqui para falar para vocês um pouco melhor, Quando eu falo sobre nascente, sobre aquele sol que está nascendo, vou escrever aqui a palavra nascente para vocês estarem aqui, é porque está o quê? Amanhecendo. E quando o sol ele está amanhecendo, está aí nascendo, surgindo, você pode observar que a tonalidade do céu se torna aquela cor clara de luz, não é? Tudo vai clareando, vai o quê? O sol vai vindo com a cor e uma força de brilho maior. Vocês já observaram isso? Quando o sol vem nascendo? E outra coisa que a gente falou bastante, o sol ele não vai se pôr no mesmo lugar que ele nasceu, são lugares opostos, lugares diferentes, ok? Então, continuando aqui sobre o assunto do sol nascente, que é quando ele está nascendo, quando ele está surgindo, e o sol poente, quando ele está se pondo, quando vai anoitecendo, que o sol vai surgindo, está certo? O sol vai surgindo? Não, o sol vai desaparecendo, ele vai se escondendo, o sol vai sumindo, tá? Dentro desse assunto sol nascente, sol poente, nós também podemos trabalhar o quê? O relógio. O relógio, ele vai correndo de acordo com o dia que vai passando, não é? Nós sabemos que nós temos os relógios aí e que o relógio vai ter o quê? Ele vai ter 24 horas para formar o dia. E dentro dessas 24 horas, nós temos o período do dia, que é onde o sol, ele vai surgir. E que ao ponteiro, os ponteiros correrem ao relógio, nós vamos observando também a mudança do sol, porque antigamente não existia relógio. As pessoas se baseavam pelo tempo através do sol, através da lua e durante o dia, principalmente através do sol, onde eles percebiam toda a movimentação do sol no céu, ok? Na página 141, nós falamos muito e temos exemplo, que é essa página aqui, onde você vai ter como sugestão de roteiro de estudo, tá certo? Ainda dentro dessa questão do sol nascente, sol poente, nós também trabalhamos lá na página 143, a importância da luz solar e a questão da luz nos seus ambientes, não é? Nós, seres humanos, tentamos representar a luz, não é? Através do que? Das lâmpadas, através das lanternas, dos faróis. O sol, não é? Ele tem uma luz tão imensa, tão forte, que não há necessidade de muitas vezes utilizarmos a luz elétrica, por exemplo, durante o dia. Vai depender também do ambiente. Mas, durante a noite, se faz necessário que a gente tenha o quê? Tenha luz, não é? Nem todas as noites são claras, nem todas as noites o céu está tão iluminado, não é? Geralmente, é mais escuro do que claro. Então, foi necessário que nós, humanos, não é? Tivéssemos essa visão de querer luz também. Então, por isso que a luz solar, a questão da energia elétrica é tão importante. Mas, esse assunto de energia elétrica, da luz, é um assunto que vocês vão ver mais lá para o segundo ano. Estamos ainda conversando um pouco só sobre a questão da iluminação do sol nos ambientes e a importância que o sol tem para a nossa vida, já que o sol, ele é uma fonte de vitamina que nós precisamos ter, não é? Precisamos pegar o sol em horários adequados, porque a luz do sol, ela é tão forte que tanto ela nos ajuda, nos dá saúde, como também ela pode nos prejudicar. Então, temos que ficar atentos a esses horários, os horários mais cedos, os horários da manhã, principalmente ao sair na rua, ao ir à praia, usar protetor solar, porque o sol, ele é tão forte que ele pode prejudicar a nossa pele, nossa visão. Então, temos que sempre ter cuidado, tá certo? Da página 141, como eu falei para vocês, até a página 143, nós estamos trabalhando essa questão do sol e a contagem do tempo através do relógio do sol. Já nas páginas 144 até a página 150, nós estaremos trabalhando aí o calendário, não é? Onde nós vimos o calendário como o quê? Como um instrumento de medir o tempo e que dentro do calendário, nós trabalhamos o ano em que nós estamos, os meses que formam o calendário. Quantos meses formam o calendário? Vamos relembrar? Doze meses, isso mesmo. Dentro dos meses, nós teremos o quê? Os dias do mês, do dia 1, muitas vezes, podendo ir até o dia 31. Só tem um mês de todo o ano que ele sempre vai terminar ou em 28 dias ou 29 dias, ok? Que é o período ali de fevereiro, tá? Os outros meses, geralmente, 31 ou 30. E dentro desses meses, nós também temos algo que chamamos de semana. A semana é composta por sete dias, que são eles. A semana começa na segunda ou a semana começa no domingo? Quem é que lembra? Isso mesmo. A semana começa no domingo. Aí, nós vamos lá para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sábado é o último dia da semana, ok? Não vamos esquecer. Dentro da página 145, nós temos aqui todo o modelo de sequência de um calendário. De quais são as informações que vêm no calendário para que você possa se organizar em questão de tempo. De dias, de meses, tá certo? No calendário, nós temos o ano indicado. No caso, ele está indicando o ano que estamos vivendo, 2020. Também indicando o mês, que são os nomes. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, ok? Dentro do calendário, também vai indicando os dias da semana, como eu falei. Indica cada dia dentro desse mês. Indica também datas importantes, como alguns feriados nacionais. E as outras datas que são importantes para nós, como a data do nosso aniversário, o aniversário de um amigo ou de um parente, são datas que não vêm escritas no calendário. Mas que nós podemos obter aí um calendário e a gente está marcando para que a gente não venha esquecer, tá bom? Então, ainda falando sobre a questão do calendário, nós também podemos ver o quê? Que dentro dele, na semana, nós podemos estar nos organizando, como vocês têm se organizado na casa de vocês. Em acompanhar as aulas. E que o calendário, ele serve para isso também. Ele tem uma função de nos auxiliar na organização do nosso dia a dia, né? Do que você vai fazer mês que vem, do dia do aniversário do seu amigo, das datas comemorativas, dos feriados. Então, ao observar o calendário, utilizar esse instrumento, essa ferramenta de medida de tempo, né? Você também está trabalhando o quê? Os dias, o dia a dia, a rotina. Porque o calendário, o tempo, ele faz parte da nossa vida, assim como o assunto que falamos sobre o sol, né? Todos os dias temos o sol aí brilhando para a gente, brilhando para todos nós por igual. Seja você de uma crença diferente, seja você de uma cultura totalmente diferente do outro, mas o sol, ele está iluminando a todos nós, não é mesmo? Assim como os dias, o calendário também está aí para que a gente possa estar utilizando esses instrumentos a nosso favor, a favor do bem. Então, dentro dos assuntos que falamos aqui sobre calendário, sobre a questão do tempo em relação ao sol e as outras situações, essas atividades que corrigimos, o assunto que falamos, ele vai em proposta de estudo, tá certo? Para que você saia bem na sua avaliação. Então, um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima. Tchau!